Hey guys, what's up? O Renato vai ser aqui com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial aqui da English Experience. Acho que essa é a 47ª aula, gente. E hoje com um assunto bem relevante, que é o should. O should a gente pode às vezes enquadrar ele talvez como um intermediário, mas eu decidi colocar ele aqui no avançado porque a gente vai ter uma sequência de aulas que estão uma conectada com a outra. Então eu achei que ficaria mais sentido se eu deixasse agora no avançado, porque eu vou conectar com outros elementos que são parecidos com ele. E aí eu acho que aqui você vai entender melhor e vai fazer mais sentido como que as peças se encaixam. Mas antes lembre-se, se você caiu aqui sem paraquedas, se você nunca me viu, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho porque assim você garante que você não vai perder nenhuma aula. E olha, a gente tem muita aula ainda pela frente, a gente tem muito material, muito conteúdo, super interessante e totalmente gratuito para você realmente aprender inglês, destravar o seu inglês e realmente sair falando inglês pelo mundo, viajando, ganhando oportunidade de trabalho, ganhando mais, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que o inglês pode trazer para você. Ah, e lembrando também que nessa aula nós também temos atividades de PDF e MP3 para você poder baixar. No término da aula é só você olhar aqui na descrição desse vídeo, tem um monte de link lá e tem um dos links que é para uma página lá no meu site com todas as aulas, tudo para você poder baixar super organizado, tá bom? Mas então bora ao que interessa, a nossa aula sobre should. Não é difícil, né? Eu acho que agora que você já está na 47ª aula aqui do curso, se você não fez as outras aulas eu recomendo que você faça, né? Para poder fazer mais sentido. Então a partir de agora, muito conteúdo, você observa que existe um padrão na língua, então muitos desses conteúdos, eles vão apenas se repetindo e mudando os elementos, mas a ideia continua sendo a mesma. E o should, ele é um verbo modal, vou até escrever aqui para vocês. Should, opa, should, ele é um verbo modal, gente. Ele é da família do will, do can, do could, do would. Então todos esses verbos modais, ele tem o mesmo padrão linguístico, a mesma estrutura gramatical na frase, né? Então quando você aprende um, você acaba aprendendo os outros também. Mas a gente, é bom estudá-los individualmente para você poder compreender qual é a função deles, né? O que ele quer dizer naquela frase. Então bora analisar aqui, porque a gente vai aprender ele tanto na forma afirmativa, interrogativa e negativa. Olha o exemplo que eu trouxe aí para vocês, ó. You shouldn't spend too much time sitting still. Então você não deveria passar, esse spend seria passar, você não deveria passar muito tempo sentado quieto. Então aqui a gente já pode pegar a ideia do should. O should, ele é usado para você dar um conselho a alguém. Sabe quando você está dando um conselho? Mas é um conselho sem julgamento, sem crítico, você só está dando um toque na pessoa. A gente fala muito isso, vou te dar um toque aqui. Então esse toquezinho que a gente fala em português seria o should. É um conselho leve, um conselho de amigo, sem sermão, sem nada. Existem outras formas de você dar conselho ou até mesmo falar que alguma coisa é obrigação. E é por isso que eu trouxe o should agora, porque a gente vai estudar todas essas formas aqui nas próximas aulas, tá bom? Então bora dar mais uma olhada aqui, olha. Então aqui eu tenho a tabelinha na forma afirmativa. E aí, olha só que legal, eu tenho todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you and they. Todas as pessoas vão com o should. Ou seja, os shoulds não sofrem nenhum tipo de conjugação. Ele permanece o mesmo. Assim como o verbo, opa, assim como o verbo que vem depois dele. O verbo que vem depois dele fica na forma básica. O que é forma básica? Eu sempre esqueço que não vai o acento, né gente? Mas eu não aprendi. Tem anos que eu dou aula aqui no Codigo Gramatical que eu tenho que usar esse negocinho. E eu nunca lembro que ele não aceita acento. Mas enfim, só lembrando que eu sei acentuar, tá bom? Então, o problema é o computador mesmo. O que é que eu quero trazer aqui pra vocês? Que o verbo fica na forma básica. O verbo na forma básica é quando ele não está conjugado. Por exemplo, o verbo to it. To walk. Tá vendo? Ele aqui tá no infinitivo porque ele tá com to. Quando eu falo que ele tá na forma básica, ele fica sozinho. Walk, it. E independente da pessoa, ele vai ser sempre o mesmo. Então, a estrutura do should diz isso. O should é o mesmo pra todas as pessoas. Então, eu vou falar I should, you should, he should. E o verbo que vem depois do should, que seria o verbo principal da frase, fica na forma básica. Independente da pessoa. Então, eu posso falar I should live. Eu deveria sair. You should live. Você deveria sair. Ele deveria sair. He should live. Tá vendo? Todas as pessoas continuam igual. E aí, eu tenho a forma negativa. A forma negativa, a ideia é a mesma. Apesar de aproximar todas as pessoas. Só que agora você não vai usar o should. Você vai usar o shouldn't. Cadê? Sh? Opa. Shouldn't. Que nada mais é do que o nosso should not. Só que ao invés de você falar should not, você vai falar shouldn't, que é muito mais comum você falar dessa forma. E aí, gente, mais uma vez a estrutura se repete. Ou seja, shouldn't com todas as pessoas e o verbo que vem depois também na forma básica. E aí, nós temos as perguntas e as respostas curtas, né? Então, como é que a gente faz pergunta usando o should? Da mesma forma que você faz com will, com can, com would. Por isso que eu falei que ele é um verbo modal. Basta você colocar ele, aqui ó, should, na frente do sujeito. Ou seja, no início da frase, né? Então, se a frase é afirmativa, por exemplo, I should go. Eu deveria ir. Ou eu devo ir. Eu quero fazer uma pergunta, eu devo ir, eu coloco should antes do sujeito. O sujeito aqui é o I, e aí eu coloco should I go, should I. Aí é mais comum eu linkar, né? Ao invés de eu falar should I, should I, should I go, eu deveria ir. Então, percebe? Aí, isso vai ser igual com todo mundo. Should you, should he, she, it. Depois, a estrutura continua a mesma. E aí, como é que ficam as respostas? As respostas curtas, né? Porque no inglês é muito comum você falar, tipo assim, eu pergunto pra você, Ah, você, você devia acordar cedo. E aí, eu vou responder, ah, eu acho que eu não devia acordar cedo. Eu não preciso responder tudo, ah, eu acho que eu não, eu não devia acordar cedo. Eu não preciso repetir esse acordar cedo. Então, eu respondo isso de forma curta. Curta. Yes, I should, ou no, I shouldn't. E aqui eu tenho um exemplo, ó. Should I go, eu devia ir. E aí, alguém responde, yes, you should. Ou, se for negativa, no, you shouldn't. Tá? Então, o que eu quero trazer aqui pra você é que você não precisa responder, yes, you should go. Não tem essa necessidade. Você não precisa repetir esse verbo. Colocou? É só você responder com o sujeito da frase, no caso, que é o you, e o verbo modal, que no caso, que é o should. Yes, you should, ou no, you shouldn't. Bora ver mais um aqui. E aí, só mais um exemplo, né? Where should I go? Why should I go? Observe o seguinte, quando eu tenho uma partícula interrogativa, ó, como é o caso do where, do why, do who, do what, é essa partícula que vai no início da frase. Então, observa quem tá no início da frase aqui, gente. É o where e o why. E só depois vem o should. Estrutura básica do inglês. Eu não vou ficar focando nisso, porque, né, se você chegou até aqui, eu acredito que você já aprendeu tudo isso lá nas nossas aulas anteriores. Então, basicamente, só pra poder reforçar, que o should, na verdade, ele vem antes do sujeito. O sujeito é I, you, he, she, independente de quem seja o sujeito, ele vai vir antes desse sujeito. E se tiver uma partícula interrogativa, é essa partícula que fica no início da frase. Beleza? Então, bora lá. Ó, complete the rule. Então, a gente usa o should e shouldn't com mais o quê? Of the man verb to give advice. Então, como é que fica essa resposta? Com a forma básica do verbo. Então, você usa should ou shouldn't mais a forma básica do verbo, que é essa forma sem conjugar, pra você dar um conselho. Bora dar uma olhada aqui, ó. Watch out. Cuidado. We do not use auxiliary verbs with should. Então, a gente não usa auxiliar, tipo, do, does, did, a gente não usa. Então, olha o exemplo. A forma correta de eu perguntar é, should they stay in bed? Eles devem ficar na cama? E eu já vi algum falando dessa forma. Do, they, should stay in bed? Tá errado. O should já faz esse papel do auxiliar, já faz o papel do do, do does, do did. Então, atenção a isso, pra você não cometer essa falha. Bora fazer uns exercíciozinhos aqui, então? Então, aqui, basicamente, você vai completar as frases usando should ou shouldn't. Gente, esse assunto é muito tranquilo, né? Então, você só vai usar should ou shouldn't de acordo com o sentido da frase, de uma forma que faça mais sentido pra você, tá bom? Então, analisem as frases, dêem pausa no vídeo agora e busquem responder cada uma dessas frases aí de acordo com o sentido pra ver se é um conselho afirmativo ou negativo. Bora lá, fazer a correção. Não, tô acreditando que você deu pausa e fez as atividades, hein? Deixa eu só apagar aqui do lado. A primeira frase, então, é... You eat too much junk food. It isn't healthy. Então, ele tá falando assim, que você devia ou não devia comer muita comida besteira, porcaria, né? Junk food seria comida porcaria, chips, essas coisas assim, né? It isn't healthy. Ele tá falando que não é saudável. Então, ele tá dando um conselho pra pessoa, provavelmente, não comer, né? You shouldn't. Você não devia comer, né? Você não vai dar um conselho pra pessoa ficar comendo uma coisa que faz mal pra saúde. Número 2. The children do some exercise instead of playing video games. Então, as crianças deviam ou não deviam fazer alguns exercícios ao invés de ficar jogando jogos no videogame. Então, você tá dando um conselho pra pessoa fazer, pras crianças fazerem isso. Então, é a firmatividade. The children should. Número 3. We should or shouldn't work on our project tonight. Então, nós devíamos ou nós não devíamos trabalhar no nosso projeto à noite. Então, muito provavelmente é should, né? Você tá dando um conselho pra pessoa, pra vocês fazerem isso. Número 4. You, ta-na-na, go to bed late the night before your exam. Você devia ir para a cama tarde na noite anterior ao seu exame ou você não devia ir pra cama tarde na noite anterior ao seu exame? Você não devia, né? You shouldn't. You look very ill. Você parece muito doente. You, ta-na-na, go to the hospital. Então, se a pessoa tá parecendo muito doente, você provavelmente vai dar um conselho pra ela ir. You should go. Número 6. We, ta-na-na, eat all this ice cream. We'll be sick. Nós devíamos ou nós não devíamos comer todo esse sorvete? Nós ficaremos doentes, passando mal. O que vocês acham? We shouldn't. Nós não devíamos. Número 7. Peter, ta-na-na, go visit his grandma. Então, você tá dando um conselho falando que Peter devia ou não devia ir visitar a avó? Devia, né, gente? Não sei se você não é muito social, socializável, né? Então, se você for, você vai dar um conselho pra pessoa ir. Gente, como eu falei, é uma aula muito simples, é uma aula muito tranquila, mas as próximas aulas vão estar conectadas com essa, né? Nesse sentido de dar conselho, falar um pouco mais sobre obrigação, etc. E aí eu decidi trazer pra nosso avançado, porque eu acho que vai fazer mais sentido, você vai entender o que eu tô falando nas nossas próximas aulas. Por isso, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma aula, ativar o sininho. Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo que tem uma série de links, né, pro meu curso de inglês com texto, pra os materiais em PDF e MP3 pra você poder baixar, pra você me seguir no Instagram, no Twitter, sei lá. Dá uma olhada aí que tem bastante conteúdo legal pra você poder aproveitar e dar um upgrade aí do seu inglês. Ok, so that's it, guys. See you. Bye-bye.